A Câmara de Franca aprovou um pacotão de R$ 11,6 milhões para o prefeito aplicar em obras como UBS, Mojiana e creches. A obra da UBS do Petrópolis custará quase R$ 2,5 milhões. A revitalização do prédio da Alta Mojiana está estimada em R$ 3 milhões. E as creches receberão investimentos de mais de R$ 6 milhões. Carlinho Petrópolis, que luta há anos pela construção da UBS do sítio Petrópolis, diz que foi um dos votos mais importantes que deu como vereador até hoje. Sim, com certeza, foi uma conquista muito grande, foi um dos votos mais importantes que fiz aqui na Câmara Municipal nesses quase seis anos de mandato. E uma conquista para toda a nossa comunidade lá do sítio Petrópolis, toda a região. A gente sabe a dificuldade que a gente passa, foi um trabalho que já começou há mais de dez anos. E hoje foi concretizado aqui, graças aos amigos vereadores, votado por unanimidade. Conseguimos esse recurso de mais de R$ 2,4 milhões para a construção da UBS do sítio Petrópolis. E vai atender toda a região aqui, ali do Jardim Ipanema, do Jardim Cambuí, também do Jardim Marambaia. Vai ser de grande conquista para todos nós. Um grande conquista para todos nós. Obrigado.